1, 2, 1, ooooh, 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 ooooh. Começou! Sejam bem-vindos ao Bota pra Correr Morretes. Aqui é a própria trilha. Vamos lá! Começou meus amigos Estamos em Morretes No Paraná Entre a Serra do Mar E o litoral E você vai comigo de carona Na prova de 16k de trilha Vamos Galera do asfalto está chegando O povo do asfalto 10k e 21k Vem chegando e nós vamos para a trilha Estamos ali Em meio a mata 350 metros Para nós apenas 600 metros de asfalto E vai começar a brincadeira Essa é uma adição Um pouco menor Do que o normal de bota para correr Porque Aqui é uma região histórica Tem limitação de hospedagem Então nós somos 600 atletas Nas três distâncias Última edição Por exemplo Foi mil pessoas E aqui é o seguinte Galera do asfalto recebeu O Corre 4 E nós da trilha Recebemos o Corre Trilha Que veio No kit da prova Vamos lá Tá só começando Bora Preparados para fazer força Vai começar Agora sim Agora sim E aqui é muito turismo esportivo Boa A cross Montanhismo Inclusive Essa região aqui É uma região famosa Do montanhismo É o berço No montanhismo É uma região De serra aqui do Paraná Nós estamos perto da Serra da Graciosa É Muito bonita E aqui Próximo à Serra do Mar E aqui é a Mata Atlântica Na veia Ó KM2 da prova Estamos passando aqui No santuário Onde vai ser a festa E onde foi a entrega de kit Onde foi A vila ontem Inclusive Coloca na tela aí Como é que era a vila E o que que vinham nos kits Santuário E um de aquara Vai daí que eu já volto Vamos mostrar a vila Aqui então A entrega de kit Vem aqui Os kits estão aqui Aqui um totem mostrando o estado A galera do asfalto Vai pegar o Corre 4 Aqui Já tá com o nome da galera Inclusive ali ó E a galera da trilha Vai pegar o Corre Trilha Que tá ali atrás E aqui Essa caixona do Corre 4 São três estúdios Que foram montados Pra gente poder fazer Reviews dos tênis É Então a galera Os corredores comuns Podem fazer reviews dos tênis Eu fiz inclusive um Pra poder divulgar Mostrando como é que funciona São três estúdios Mostrando a cocriação Mostrando a parte de teste Mostrando a parte Da escuta dos atletas E aqui você vem E faz o seu review também Do Corre 4 E ali dentro Vamos lá Ali dentro tem Loja E tem também Os talks Aqui então A loja A galera pode comprar Corre Trilha Camiseta Meia O vestuário do Corre Que eu mostrei Semana passada No nosso canal Tem aqui Porta-vento Top pra mulherada Short Olha aí Tem Supra Corre 4 Corre Max As cores do Corre 4 Que ainda estão sobrando Que tá vendendo muito Vestuário masculino Essa bermuda Que vai vender bastante Olha Eu tenho dela Vários bolsos Camisa Cadê a regatinha Tô usando também Muito bonitos E aqui tem Sacochila Viseira Mais meia Manguito Olha aí E ali na frente Os talks Vamos lá Aqui a área de palestras Galera tá assistindo Agora Tá todo mundo correndo Com certeza Você conhece Alguém que começou A correr Olha aí Não tem As faltas de segurança Também Acho que as últimas 4, 5 semanas O que teve Já se E aqui A galera retira O Corre Trilha O Corre 4 Tá ali E aqui O Corre Trilha Também com seus nomezinhos Só já vem calçando É a cor Inclusive Do meu Muito bonito Doido pra usar Amanhã Olha que lugar Bonito aqui Área pra tirar foto Essa é a vila Olha atrás Ativação também Vamos mostrar O kit Então A André Me emprestou O kit dela Esse é o kit De asfalto Tá Ó Quem é a galera Do asfalto Pegou O Corre 4 Camisa da prova Sacochila Uey Gel Olha aí Garrafinha Flexível De 500ml E também A viseira A galera A galera da trilha O kit É exatamente igual Só que ao invés Do Corre 4 É o Corre Trilha Laranja Que eu acabei de mostrar Tudo isso Está incluído No kit Melhor kit Da vida Gente Só pelo Esse kit Já valeu a pena O kit A festa As fotos A prova Tudo Tudo Incluído Esse é o bota Para correr Primeiro ponto De abastecimento O bota Para correr Ele é Plástico Zero Então aqui É Leiteira E nesse ano Veio O A garrafinha Geralmente Vem O copinho Flexível Dessa vez Veio a garrafinha Cabe 500ml Inclusive Para Essa edição Foram cobrados Algumas coisas Coloca na imagem Da tela Era obrigatório Um reservatório De 500ml Como esse aqui Que podia ser Mochila Um Antihistamínico Que é Alergia Um apito Para Se alguém torcer Um pé Cair numa trilha A apitar E a gente poder ouvir Porque muitas vezes Gritar Não ouve E um cobertor térmico Porque caso Caia no ponto Da trilha Que o socorro Demore A pessoa Não tem hipotermia Então é a primeira vez Que o Bota Para Correr Cobra E sem isso Não largava Esses itens De segurança Que são muito Comuns De serem Cobrados Em provas De trilhas Maiores Ou mais técnicas Inclusive Essa trilha Aqui É Dos percursos Todos De longe A mais técnica Então por isso Só tem A distância De 16 quilômetros Então Quem está estreando Hoje Está estreando Em grande estilo Bora tomar uma água Aqui na região Da prova Nós estamos No parque Do Marumbi Que é a região De montanha Aqui Lá da parque Para poder manter A trilha de boa Vamos falar com ela Vem cá Vem cá Vem correr comigo Que você não correu nada Ainda Você não correu Ontem Isso aqui Nem ontem Nem montou O percurso Eu fiz Essa trilha aqui Mas corri já Quatro meses É E está fácil Acho que está É Não está Por enquanto está Por enquanto está Para quem não sabe Ela é a diretora Da prova Como sempre Os lápis do bota Para correr Exato E por que Só teve 16k Esse ano Porque não tinha Como fazer menor Não é Mas Eu achei que era pouco Para a galera iniciante Queria menos ainda Não Para os iniciantes Não Mas é só caminhar Que chega Chega Devagar e sempre Então vamos chegar Vamos lá Vamos embora Eu vou esperar vocês Lá na chegada Vai demorar Um abraço Não tem problema Vou esperar até A hora que for Vamos embora Boa prova Valeu Olha o Marque aí Olha Olha o KM 5 e meio Agora ficou em pé Agora ficou bonito Aproveitar aqui Esse ponto de subida Não dá para correr Guia turística local E aí Estou extremamente feliz Primeiro Prova de trilha Ao mesmo tempo Que ela é desafiadora Ela é linda Ela é linda Você se desafia Contemplando Tudo Que Morretes Está oferecendo Para nós Você está acostumado A correr asfalto Percupado com pace Correu bosta Pegou ince É outra parada Aqui É outra parada É outro desafio Aqui Cuidado e atenção Numa trilha É primordial Mas Vai ser bonito Chegada vai ser bonita E o que falar de Morretes Você que veio aqui antes Você que é local Muito feliz O primeiro BPC No meu estado No Paraná E a gente tendo a oportunidade De estar recebendo vocês Para contemplar Tudo isso que a gente tem Para oferecer Então a gente está muito feliz Dos outros estados Estarem Conhecendo o nosso Através do BPC Essa é a cenária A repórter BPC É Aqui Nós vamos subir Até o KM8 Então onde der para correr A gente corre Onde der para andar A gente anda Vamos agora Quer subir da Íngreme? Alonga a passada Respira fundo Que rende mais Do que o trote curto E vamos que vamos KM6,5 já quase 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos ali Vai, Ritch 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Não tenha medo Que chega lá Vai Só subir Que chega no céu Vamos lá Vamos lá Primeira prova de trilha Primeira prova de trilha Escolheu bem A hora bem apaixonante É É outra vibe Outra vibe Outra vibe Ah já corri várias Boa Já estreou Uma prova boa Com um tênis bacana No pé Vai devagarzinho Aproveita a experiência E bem vindo a trilha Boa valeu Tamo junto E aproveitar então Na parte final Da subida Antes de entrar Na trilha técnica E aí Focar Olha pra frente Vamos contar Sobre Morretes Pô Morretes Fica aí A cerca de Uma hora e pouquinho De Curitiba E tá no meio Do caminho Entre o litoral Paranaense E a capital Aqui é Entre a Serra do Mar E o litoral E Morretes Tem aí quase Trezentos anos Já é uma cidade Razoavelmente Antiga E histórica Então hoje Vive muito do turismo Principalmente Turismo esportivo Tá vindo aqui né Mas também O turismo histórico Aqui na região Tem um passeio De trem Que sai de Curitiba E vem pra cá Que é considerado Um dos mais bonitos Do mundo É Pois pesquisa aí Trem que vem pra Morretes E aí ele vai até Antonina Que é aqui do lado também Então é bem É bem interessante E por que o nome Morretes né Por causa Dos Morretes Da região Os pequenos morros Uma cidade foi fundada Quase trezentos anos atrás Ela já foi chamada De Morretes Depois virou Rio de Aquara Que é o nome do rio O nome do santuário Depois voltou a chamar Morretes E Morretes também Já foi um Importante Entreposto Entre o litoral E a capital Por ser aqui No meio da serra Na Serra do Mar Próximo à Serra da Graciosa Próximo de Paranaguá Então toda essa região aqui Muito importante Para o estado Para a economia do estado Então se você puder Conhecer Morretes Desce em Curitiba De carro aqui No máximo Uma hora e meia Muito perto Uma cidadezinha pequena Menos de 20 mil habitantes Mas muito acolhedora E tem que experimentar O barriado Que é a comida típica local Que é uma carne Que fica cozida Cerca aí de 12 horas E é servida Com Algumas coisas Farofa com arroz E com banana Banana frita Ou banana In natura Tem aqui na região também Cachaça Muito importante Bala de bananinha Então E por que Que essa iguaria Porque na época Dos escravos Eles Recebiam a carne De péssima qualidade Ela tinha que ficar Cozinhando por muito tempo Para ter condição de comer E aí Virou o nome De barreado Hoje obviamente É uma carne Muito melhor Mas o processo De cozimento Permanece o mesmo 12 horas Vamos lá Já já Começa A parte técnica Então Venha conhecer Morretes No Paraná Tequila Arriba A centro A barra E adentro Arriba Special point KM Quase 8 Tem Amendoim Água Isotônico Banana Como é que chama Que negócio ali? Obrigada Mexerica Mexerica Aqui é mexerica? Não Bergamota Bergamota Eu conheço como mexerica Bergamota Puxa o R Bergamota B ou B Também é conhecido Como tangerina E a famosa Prova de trilha Que não tem coca Não é prova de trilha É isso Vamos fazer a feira aqui E agora Começa a trilha de verdade Vem puxar Agora é o seguinte Chegamos até aqui Tem staff Porque é Técnico Atenção Muita atenção Prova de trilha Na sinalização Tem placa Tem fitinha Fitinha bem laranja Bem fácil de ver A partir de agora Então entra no single track Que é o famoso Passa um Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí é o seguinte Bastante atenção aí Se você está passando na trilha Não viu mais sinalização Volta Porque você errou Então passou aí Não está com segurança Volta Até você enxergar As fitinhas de novo Porque se você errar na trilha Para te achar depois Meu amigo Minha amiga É brabo Então atenção Olhando para frente E vamos lá Vai começar a brincadeira Isso aí Se tem staff no meio da trilha É porque É a tensão É verdade Tem até uma corda ali A corda vem até aqui Continua descendo Tem mais um staff ali Porque deve ser fácil também Se tem staff Vai subir de novo Tem corda lá de novo É Vai ser legal Vamos lá Vai ser divertido Está fácil Vamos embora Coisa linda Olha só Vamos lá Abaixa Pula Divertido Muito importante Ter atenção na trilha Na sinalização Como aqui é uma trilha Que pode dar dúvida É feita uma fita Para não ultrapassar esse ponto E a marcação é reforçada Do lado de cá Tem fita aqui Fita aqui Fita lá Então é para seguir por esse lado E não Por esse Porque se entrar aqui Já era Muita atenção Levanta a cabeça Não use fone de ouvido E vai que vai E vai que vai Valorize o fotógrafo Valorize o fotógrafo Olha só onde os caras estão Olha aí Vai Silvio 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 Que lugar lindo Acho que acabou a trilha Tchau trilha Aqui já é mais estradão Acho que estamos chegando Ao final da prova Muito técnica Muito divertida E bem dura Bem dura Mas Olha Vou falar uma coisa Para vocês Essa etapa Do bota para correr De trilha Foi trilha de verdade A gente correu lá na costa do Conde Foi muito legal Era um outro tipo de trilha Beira mar Agora aqui já é Mais serra do mar Montanha Trilha mais fechada Então foi bem legal Quem estreou Esse ano Bom dia Bom dia Quem estreou em trilha Nessa etapa Ó Estreou bem Será que Que lá em Itacaré Vai ser legal assim também Acho que sim Vamos lá Se tem fita Caminho certo Acho que inclusive Já posso falar Minhas primeiras impressões Do Olímpicos Corre trilha 2 Coloca a imagem dele Primeiro Que coisa linda Para mim Essa cor aqui Laranja É a mais bonita Tem outras cores também Inclusive tem vídeo No nosso canal Mostrando aí Os lançamentos De todos os tênis O Corre 4 O Corre Trilha O Corre Trilha O Corre Grafeno E também A novidade Corre Max O Corre Trilha Tem alguns Pontos importantes De novidade Primeiro o Cadarço Serrilhado Igual o Cadarço Do Corre 4 Igual o Cadarço Do Supra Bom dia Bom dia Bom dia Igual o Cadarço Do Supra E também O Eleva Pro 2.0 E ó Eu achei que ele ficou Bem confortável Ele ficou bem Estável O Cadarço Novo Ele Serrilhado Deu mais estabilidade E correr E correr aqui Para o Dede Pipe No asfalto Com ele Valeu 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 Correr aqui Valeu Bom dia Bom dia Vamos lá Vamos lá Achei que ele foi bem Boa Vamos lá Achei que ele foi bem Então assim Bem confortável Para um tênis de trilha Ele é bem ok Então Primeiras impressões Do Corre Trilha 2 Em breve o review dele No nosso canal Vamos chegar? Olha aí Essa arena Que coisa linda Galera do asfalto Já chegou Aí ó Aê Aí ó Aí ó Gostou? Vamos pai Gostou? Vamos Vamos lá Olha a arena aí Olha pai Vamos lá Duvido você chegar comigo lá Duvido 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 Ela foi Diciada Que ela faça Muita diversão Muito divertido Muito Tomou uma banha de Rio Com certeza Aí sim Bora Parabéns Parabéns Bem vindo Mais uma Parabéns a você e a sua equipe Que prova legal Que prova sensacional Que bom Gostou Muito massa Bem marcada Bem marcada Dificilmente Você conseguia se perder E quem estreou Hoje estreou Na prova de trilha De verdade Parabéns Parabéns você Vamos aí Olha aí Olha aí É seu dote Merecida Parabéns Obrigado Obrigado Chegamos aqui na arena Tem a loja da Olympics Aqui de novo Tênis aqui A venda Chinelo Eu tenho chinelo Eu tenho O tênis Eu tenho a bolsa Depois eu vou mostrar ali Agora Olha que bonita a igreja A igreja está aberta Essa igreja Que tem Muitos anos Muitos anos Igreja de São Sebastião Do porto do porto de cima Olha só Já vim aqui Já agradeci Por ter completado a prova Inteiro Lindo Como que foram as provas Primeiro Você que veio especialmente da Itália Só para poder correr Só para poder correr e pagar excesso de bagagem É isso mesmo É isso mesmo Como é que foi ganhar o bota para correr Morretes Cara, acho que não só ganhar Mas a experiência de poder correr Não é o brilho Olha esse visual Olha aí Olha aí Prova técnica bonita Aqui é o Onde nasceu o montanhismo brasileiro Foi aqui É a parada Sei lá Deu para sentir tudo isso na trilha Foi uma Eu estava falando para todo mundo É uma imersão na Mata Atlântica Absurda Os treinos na Itália Valeram a pena? Sim E aqui É muito técnico Então exige muito mais De atenção e tudo mais Por causa que Foi esse pó Você correu Você sabe A galera viu A galera viu Estava fácil? Nem um pouco Trilha Trilha Parabéns Parabéns E aí Hoje você me abandonou, né? Pois é Você foi para as falas Foi duro, tá? E olha que nas chegadas Pergunta para o Ademir Ele me falou isso Ele me viu no percurso Falou assim Ju, nunca estive correndo sozinha Falei, mano A galera me abandonou Ah não, você abandonou, gente Eu não tinha com quem falar Na prova Ainda bem que a Serra da Graciosa É linda E estava entregando A beleza natural Porque se não Eu estava ali naquela serra Encarando aquela subida Sozinha E foi bacana Correndo asfalto? Foi bacana Foi lindo Foi lindo Eu sei que a trilha foi linda Mas o asfalto Estava lindo A serra é muito bonita Ó O Paraná entregou, hein? O Brasil é lindo Chupa mundo Olha Alô Itacaré Alô Itacaré Vai ter que superar, hein? Vai ter que superar Vai estar difícil, hein? Tá bom aqui, hein? Já correu várias provas de trilha por aí Que a gente sabe Sim E como é que foi o nível técnico de hoje? Cara, foi subidão, né? Estradão batido Você parava de subir Aquele aquecimento gostoso E eu olhava e ia só contando Um, dois, três, cinco, oito, nove Aí beleza Aí depois cai pra trilha E ali já era Ali Sujou? Sujou Meia branca Ah, eu falei, né? Falei, né? Meia branca Garoteou E vambora, né? Foi gostoso demais Bonita a trilha? Muito bonita Mais técnica, né? Mais técnica No finalzinho você sentiu o flowzinho, né? Que era bem corrível Eu acho que esse foi o diferencial Aí voltou a correr, né? Voltamos a correr de novo Foi legal demais, né? Aí, olha lá Sensacional O Marumi lá olhando pra nós Que coisa linda Parabéns Obrigada Parabéns pra você também Meus amigos Fim de papo Olha ela aí Ó Que medalha Suada, hein? De longe Uma das melhores etapas Já falei De bota pra correr Trilha, assim Espetacular Muito bonita Muito técnica Valeu muito a pena E, ó Itacaré Vai ter que superar, hein? Vai ter que superar E aí, gostou? O bota pra correr Acontece Todos os anos Não tem mais inscrição Então fique ligado Aqui no nosso canal A gente vai sempre avisar Quando vai ter novas inscrições Pro ano que vem E sempre assim Na trilha Geralmente tem O corre-trilha No kit E no asfalto Tem o corre-4 Ou o corre-5 O que seja Então, olha que bacana Você compra uma inscrição De uma prova Tem toda a experiência E ainda leva o tênis No kit Sensacional, né? Gostou do vídeo? Deixa o seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Quer conhecer o Brasil Correndo Percurso aqui Não é normal de trilha Então, ó O bota pra correr Tem indício também Você corre em lugares Que talvez você jamais correria Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Correndo pelo Brasil todo Quero correr por todo o Brasil Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as minhas sociais Tudo é quilometragem Com K E não vai embora não Tem mais de 750 vídeos aqui, ó Tudo sobre corrida Review de produto Participação em prova Dica de prova Tudo sobre corrida tem aqui Então assista Faça a Maratona Quilometragem E até o próximo vídeo Valeu!